Eu vou dar o papo reto, eu vou dizer qual é Eu comi a irmã piranha da minha ex-mulher Minha mina ia trabalhar, brotava ela a pé Eu brotava lá no portão pra perguntar qual é Ela falava que queria picar Sabe que isso me excita e o proibido é mais gostoso Então eu vou comer, ela me mama com vontade Não cai uma gotinha do jeito que a piranha faz Nem vou me arrepender Safada brota pra fuder Piranha mó safada, eu nunca chamei ela de cunhada Eu tava pra poder entrar na vara Amante, olha quem diria Era a integrante da família Piranha mó safada, eu nunca chamei ela de cunhada Eu tava pra poder entrar na vara Amante, olha quem diria Era a integrante da família Lá falava que queria picar Sabe que isso me excita e o proibido é mais gostoso Então eu vou comer, ela me mama com vontade Não cai uma gotinha do jeito que a piranha faz Me arrepender, safada brota pra fuder Fudei Piranha mó safada, eu nunca chamei ela de cunhada Eu tava pra poder entrar na vara Amante, olha quem diria Amante, olha quem diria Era a integrante da família Piranha mó safada, eu nunca chamei ela de cunhada Eu tava pra poder entrar na vara Amante, olha quem diria Era a integrante da família Eia da, 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 na, 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 na la, na, na na, na Danai, BigQuery меч quenias Obrigado.